A apresentação da dupla não foi um sucesso devido ao negrosismo dos dois, mas mesmo assim foram convidados muitas vezes, conforme ficavam mais conhecidos, principalmente no interior das regiões de Goiás e Mato Grosso. O primeiro disco, gravado com recursos próprios e ajuda de amigos, saiu no ano de 84 e tinha como destaque a música Hoje Acordei Chorando. O disco era vendido nos bares onde cantavam. Em busca de uma realização e melhora profissional, Leandro e Leonardo constantemente viajavam a São Paulo com a ajuda financeira de um joalheiro de Goiânia. Eles viajavam para tentar um contrato com alguma gravadora. Nessa época, a música Contradições, composição essa de Martinha e César Augusto, gravada no disco Leandro e Leonardo de 1986, começaria a ficar conhecida, né? Conforme algumas informações da época. Mas o sucesso da dupla aconteceu com o hit Entre Tapas e Beijos, gravado no terceiro disco. Olha, pães de smart do mercado. Péguers queridos, isso é Leandro e Leonardo aí, né? E no quarto volume, Leandro e Leonardo lançado em 1990, a canção Pensa em Mim bateu todos os recordes de execução nas rádios, dando uma repercussão ainda maior para a dupla, que naquele momento conquistava todos os brasileiros. O lançamento do disco incluiu um show no Canecão, Casa de Espetáculos do Rio de Janeiro, que pela primeira vez abria suas portas para os meninos de Goianápolis. Com tanto êxito, a dupla logo conquistou as telinhas da televisão. A TV Globo os contratou para apresentar o programa Leandro e Leonardo Especial. Cada vez mais admirados, conhecidos e queridos pelo público, eles logo se tornaram uma das duplas que mais venderam discos na história da música brasileira. Essa foi a resenha da quarta parte aqui da carreira do cantor Leonardo. E Leandro também, claro.